Hum, você com certeza já riu muito com eles Eles estão na internet, na TV, no teatro ou em qualquer lugar, numa história de um amigo Pois é, são muitos os humoristas que fizeram parte da história da TV e da cultura brasileira Alguns partiram Então vamos conferir, vamos conferir os humoristas gays e bissexuais que estouraram, fizeram muito sucesso no país Alguns partiram e deixaram muita saudade Curte, comenta, compartilha, toque social, começando Oi gente, tudo bom? Então, no final desse vídeo, uma bomba, uma grande revelação, senta que você não vai acreditar Vamos lá Luiz Miranda, que fez várias novelas na TV Globo e que está no ar em Encantados Ator baiano, humorista, que faz sucesso na TV e no cinema Bom, já teve alguns namorados homens, por isso que a gente não colocou aqui quem são Já Igor Guimarães fez parte da tomada do pânico na TV e também faz muito sucesso, principalmente em vários aplicativos Muita gente canta suas músicas e gosta, ama suas piadas Já faz muito tempo que Igor resolveu se assumir gay quando ainda nem era tão famoso Junior Chicó é outra grande revelação da internet, faz shows por todo o país e nas redes sociais é um cara admirado por muita gente Nem é segredo pra ninguém, já que muitas de suas piadas são sobre gays, bissexuais ou enrustidos Nessa lista tem também Rodrigo Santana, humorista do Zorra Total, já fez filmes, novelas e é um grande sucesso do Multishow Ele é casado com o roteirista Júnior Figueiredo e é um militante daquele super apaixonado nas redes sociais Sabia ou não sabia? Lembrando que tem surpresa no final Já ele, o João Cortez, é cantor, garoto propaganda, muita gente lembra e também fez novelas Em 2020 ele resolveu se assumir gay e muita gente ficou surpreso Também como Luiz Miranda tá no ar na TV Globo na série Encantados A gente chega agora a ela ou a ele Gustavo Mendes, que fez muito sucesso imitando a Dilma Hoje tá no Multishow, tá metido com política e ele é um grande militante Até 2020, quando não tinha saído do armário, muita gente ficava torcendo pra ele sair Gustavo é mineiro, quem também é mineiro é Pfeizer, ou esse menino Humorista que ficou famoso na época da pandemia e não parou mais Chegou a trabalhar no Multishow e hoje faz muitas peças, programas e muita coisa legal Principalmente aqui na internet Vamos que nossa lista lá no final tem revelação Chega ao Borissa e ator Ataíde Arco Verde Sempre muito discreto, já é um ator daqueles das antigas Trabalhou em quase todos os canais Atuou com o Deci Gonçalves, Chico Panizo e fez muita coisa legal Ele não fala muito sobre a vida particular, mas muita gente diz que sim É, ele foi quem tirou do armário pra muita gente O Tony Ferreira, que foi um ator brasileiro, um galã dos anos 1970 e 80 Tony faleceu aos 51 anos em 1994, vítima da AIDS Sempre fazia papéis de machão, mas na vida particular namorava homens Paulo Gustavo, a gente dispensa apresentações É só pra lembrar desse cara maravilhoso que viveu entre nós Ele faleceu aos 42 anos em 2021, vítima da Covid-19 E foram muitos os trabalhos, como Minha Mãe é uma Peça, Filmes e no Multishow Ele vai deixar saudade Amâncio Mazzaropi era louco pela época amargo Queria casar com ela de todo jeito O que muita gente não sabia é que aos 69 anos, quando ele faleceu em 1981, vítima de câncer Ele era gay, assumido somente para os amigos, o público não sabia Nessa lista tem também Pauletti, ele que foi humorista, que foi ator Chegou a fazer a novela Mandala, Roda de Fogo e também atuar com Chico Anísio Faleceu aos 41 anos em 1993, super jovem, vítima da AIDS Mas dizem que era muito, mas muito engraçado um personagem caricato Jorge Lafon, a nossa eterna Vera Verão, atuou em novelas na Globo, como Sassaricando Mas brilhou mesmo, foi na Praça Nossa Faleceu aos 50 anos de idade, em 2003, com problemas cardíacos Até hoje é um grande sucesso nas redes sociais Tião Macalé foi humorista, ator, fez a novela Mandala e atuou muito com os Trapalhões Somente agora, nos anos 2000, é que biografias revelaram que o ator teve alguns namoricos com homens do Rio de Janeiro Pois é, muito tempo passa e as pessoas acabam saindo do armário Zacarias também, quando faleceu em 1990, aos 56 anos de insuficiência pulmonar Muita gente não sabia que ele era bissexual Quando vieram as biografias e as histórias, bom, muita gente descobriu que Zacarias ficava com meninos e com meninas E por isso eu tenho uma bomba, como assim? Muita gente lembra da nova versão dos Trapalhões, lançada pela Globo no início de 2010 Pois é, Gui Santana deu vida ao Zaca, o Zacarias E ele acabou tirando Roberto Guilherme, o sargento pincel do armário Eu tenho medo de contar esses bastidores, né? Tinha uma lenda, e eu fiquei sabendo, você sabe que eu fiz o Zacarias, né? Então, eu... Escolinha Olha, eu estudei tudo, cara Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Eu estudei tudo o Zacarias, senhor Estudei e fui a fundo mesmo Me disseram, né? Que ele tinha um caso com o sargento pincel Pegaram ele, o sargento pincel Mas o sargento pincel mesmo ou um outro personagem? O sargento pincel mesmo É, não, o sargento pincel, o cara que fazia o sargento pincel Eu sempre achei É, não, o sargento pincel O cara que fazia o sargento pincel Aí chegou lá, pô Fui conhecer lá os trapalhões Aí na Paragão, todo mundo lá Um dia que a gente foi gravar Tinha mais de 60, 600 pessoas nesse vídeo Chegou lá, o Roberto Guilherme Roberto Guilherme, que é o sargento pincel Ele fazia o zorra E ele foi lá só pra assistir a gravação Eu falei, cara, olha esse sargento pincel Que legal Aí o assessor do Dere, cara Chegou e falou assim Roberto Guilherme Vem aqui, cara Conhecer os novos trapalhões Aí ele virou e falou assim E eu lá, quero conhecer os novos trapalhões Eu quero saber quem é que vai dar o... E eu do Zacaria do lado assim, ó Didi Socorro É real, cara Não, vamos falar que é ficção, né Vai que tem um processo E aí, você acha que é verdade ou é mentira? Roberto Guilherme, o sargento pincel Era bissexual? Tinha um namorico com o Zacaria? Sim ou não? Vlog social Tchau, tchau 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 Tchau